Eu quero mostrar pra vocês como é que vocês vão fazer pra tá melhorando aí o bastão de vocês, né? Que é a sua arma principal aqui dentro de Black Myth, o Kong, tá? Não é tão simples assim, tá, rapaziada? Pelo menos agora, no começo do jogo, eu acredito que seja assim que você upie ele. Pode ser que mais pra frente, né, tenha outras maneiras de melhorar o nosso bastão. Só que de início aqui, né, no começo do jogo, uma maneira que eu vi, né, pra poder melhorar esse bastão, é o seguinte. É um item que você precisa ter, que é, no caso aqui a minha, né, presa de Jade. É um material de arma especial, dente por dente, nobre de branco, pegou o preso, a presa dele pode ser usada na criação de armas, tá? Então, o que que acontece? Quando você tem essa presa da Jade, né, você vindo no seu bastão, vai aparecer aquele negocinho no canto ali direito, pra apertar um quadrado, certo? Então, eu tenho essas três partes aqui que eu não consigo mexer, porém, eu tenho uma outra aqui que é a bastão da dupla serpente. Vocês podem ver que o meu aqui é bastão do salgueiro, tá com ataque de 30. E agora, ele ficou um bastão da dupla serpente. Você pode ver que já está melhorado até o desenho do meu bastão. Ó, tá aqui um bastão normal e agora tá com o desenho aí de uma serpente. O que que acontece? O ataque vai pular pra 40 e vai aumentar um pouco o ataque dos arremates de combo de ataque leve. O efeito melhora imensamente ao lutar na água. Então, ou seja, se você estiver lutando na água, com certeza o seu arremate de combo de ataque leve vai aumentar imensamente, tá? Então, isso aqui, né, esse item aqui, presa de Jade, um pelo menos vocês conseguem vindo até essa localização que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vocês vindo aqui, nessa viagem aqui, ó, viajar pântano da névoa branca, você chegando até aqui o pântano da névoa branca, eu tenho aqui no canal um vídeo explicando como é que chega nessa trilha da cobra, tá? Não, a partir dessa trilha da cobra, você vai chegar até um boss, certo? E nesse boss, pegando a direitinha ali num portalzinho, que é bem aqui atrás de mim aqui, ó, que é bem ali, ali pra frente aqui, ó, vocês vão chegar até ali embaixo. Tá vendo ali embaixo lá, ó, tem um caminho, né, que é um boss, certo? Esse aqui ali é um boss, bem aí na minha frente, tem um boss, que você lutando com esse boss, você vai conseguir aí pegar esse espírito aqui, certo? Eu tenho no canal explicando como é que pega esse espírito, e aí a partir desse espírito pego, né, a partir de ter lutado com ele, é só você fazer esse caminho que você vai chegar até esse portalzinho aqui, tá? E daqui, rapaziada, vocês vão ter que lutar contra um boss, beleza? E aí, derrotando esse boss, você vai pegar essa presa de Jade, tá? Só vocês seguirem esse caminho que eu tô fazendo aqui, e vocês podem ver que a luta vai ser feita na água, né, então vale muito o conceito ali, né, do nosso bastão ter um pouco mais de dano na água, até porque a gente vai pegar essa presa dele aí, né, desse boss, e a luta toda é feita na água, então por isso que eu acho que o ataque melhora muito se você lutar dentro da água, tá? É um boss um pouco complicado, por quê? É, porque é um boss de duas fases, né? Você vai bater nele aí, vai derrotar ele a primeira fase, e aí ele vai virar uma serpente, né, então vai virar uma serpente aí rastejante. Eu achei de início que ele poderia ser aí mais uma das nossas magias, né, aonde a gente se transforma e tal. Falei, mano, isso aí deve ser bem interessante, deve ser isso que acontece. Só que eu derrotei ele, tá, matei ele aí, e aí ele dropou pra mim aí este item aqui, que é a presa de Jade, tá, que é o material que a gente usa pra upar o cajado, pelo menos aqui no começo do jogo, é assim que você consegue também dar uma upada nele, beleza? Beleza? Então, rapaziada, é só vir aqui agora no bastão aí, vem aqui e vai e melhora, tá? Beleza? Criem um santuário de guardião ou ferreiro, então eu tenho que ir até um santuário pra poder tá melhorando aí o meu bastão. Deixa eu voltar lá, ali em cima, e aí eu já dou uma melhorada, porque mal não vai fazer, né, o bastão por si só, ele já é ataque 30, então colocando aquilo ali vai virar um ataque 40, né, então de qualquer forma, mesmo que eu não lute na água, vai, eu vou ter um pouco mais de dano aí, né, no meu bastão. Então vamos vir aqui, criar, criar arma, aí você vem aqui, vem aqui e vamos criar. Segure para criar, eu vou perder uma presa de Jade, espírito de Petrel, tá bom, tá suave, beleza, melhoramos aí a nossa coisa, tá? Agora não tem como mais melhorar, né, então a gente tem meio que dois cajados agora, né, eu tenho o bastão de salgueiro e o bastão da dupla serpente, que é o que tá equipado, certo, rapaziada? E criar a armadura, eu tenho mais armadura pra criar, eu tenho mais armadura pra criar, o que que isso aqui faz? Quando a saúde está baixa, recupera lentamente um pouco de saúde na água, o efeito é melhorado. Ah não, deixa o meu de correr mesmo, que tá mais interessante o de correr. Beleza, então, rapaziada, então é isso aí, mano, pelo menos agora no início pode ser que mais pra frente mude novamente, né? Vou falar pra vocês, pode ser que mais pra frente mude o jeito de melhorar os cajados, o bastão, mas a princípio aqui no começo do jogo é assim que vocês vão melhorar. Valeu, meus irmãos, aquele abraço!